Olá meninas, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma máscara que eu usei, que eu sempre quis usar, né? Que é essa máscara aqui, da Kerastase, que eu sempre tive o desejo de experimentar essa máscara, só que eu acho ela um preço muito salgado e por agora eu não tava podendo comprar. E aí a tia Ju emprestou pra mim testar e aí eu fui pra Ana de Paulo e falei pro meu cunhado pedir um pouquinho pra ela e ela mandou a embalagem, né? Eu aproveitei pra gravar a resenha pra vocês, né? Eu vou deixar vocês aí com o passo a passo pra vocês verem como foi a aplicação e eu já volto pra falar mais um pouquinho dessa máscara pra vocês. Meninas, hoje eu vim aqui usar uma máscara que eu era louca pra usar e a tia Ju emprestou pra mim testar essa máscara. Já lavei o cabelo com esse shampoo aqui, que é o meu favorito, vocês sabem. E agora eu vou pra aplicação. Como tá barulho muito aqui em casa hoje, eu vou colocar uma musiquinha de fundo, tá bom? Então vamos lá pra aplicação e logo logo eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nunca lavo o cabelo com o mesmo shampoo. Eu sempre intercalo com outros que eu tenho aqui. Então, depois de ter lavado o cabelo duas vezes com o shampoo, eu vim usando essa máscara aqui da Kerastase. Essa da embalagem roxinha, laranja. E ela não é uma máscara tão consistente. Eu não sei se vai dar pra focar. Ela se virar, ela cai do pote. O cheiro dela é um cheiro muito forte, né? Bem concentrado o cheiro dela. Dá pra sentir até de outro cômodo o cheiro dela. E ela é uma máscara de nutrição, né? E ela fala assim que é um tratamento ultraconcentrado para cabelos ressecados e muito sensibilizados e finos, né? Porque tem a versão dessa máscara para cabelo grosso. E ela promete ir na área mais ressecada do cabelo e dando aquele tratamento intenso no cabelo. Eu vou deixar aqui, passando a imagem, o que que contém na fórmula dessa máscara. Mas eu senti o cabelo... Na hora que eu enlouvei o cabelo, eu senti o cabelo já derreteu logo que eu apliquei a máscara. Vocês viram aí. O cabelo ficou bem molinho, do jeito que eu gosto. Porque o meu cabelo é um cabelo muito fino, que tem ENE, tem progressiva. Então, pensa, né? Num cabelo que tem muita química. Então, eu gostei muito do efeito dessa máscara. Eu acho que ela cumpre o que promete, né? Que é pra cabelos ressecados. E o meu cabelo, as pontas dele é um pouco ressecada por conta do ENE que eu tenho, né? Ainda no cabelo. Então, eu senti que ajudou muito nas pontas. As pontas tá bem seladinha e bem brilhosa. O cabelo tá todo macio da raiz das pontas. Ficou um cabelo bem macio. E eu gostei bastante. Eu acho que pra quem tá com o cabelo muito, mas muito danificado, acho que vale a pena investir. Logo quando eu puder, eu vou querer investir nessa máscara. Porque eu gostei. Achei que dá um resultado muito bacana. E eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Porque vocês sempre pedem pra ver o meu cabelo atrás como tá, né? Tem muito que melhorar ainda. Eu vou cortar agora em dezembro, né? Que eu tô tomando uma vitamina. Então, faz mais ou menos dois meses a última vez que eu dei uma amparada nas pontas. E em dezembro eu vou cortar novamente. Tchau. 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 Amém. Então, gente, o resultado do cabelo é esse aqui, o cabelo ficou mais encorpado, ele deu um brilho muito bom pro meu cabelo, realmente é uma máscara maravilhosa, gente, máscara importada, às vezes a pessoa fala assim, não é, não tem nada a ver, tudo igual, mas não é, tem sim uma tecnologia diferente, parece que o efeito dela dura muito mais, tem máscara que fica até as próximas lavagens. Então, gente, tive que interromper o vídeo aqui, porque tava um barulho, mas eu parei na parte falando que não é balela, né, que realmente máscara com, assim, Gerastase, L'Oreal, Joico, Bonacuri, elas tem uma tecnologia melhor, elas tratam muito mais o fio, né, claro, que quem tiver com cabelo saudável não vai ver muita diferença, não vão gostar do resultado. Então, realmente é pra cabelo que está necessitado, que realmente precisa de um tratamento muito profundo, tá? Eu gostei, o meu cabelo ficou muito bonito, muito brilhoso, que é o que eu gosto de cabelo muito brilhoso, que cabelo brilhoso chama atenção, sendo longo, curto, médio, chama atenção, cabelo brilhoso, as pontas ficaram muito boas, eu gostei bastante, né? E a nota 10 pra essa máscara, né? Gostei demais. E, gente, me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui, e eu queria pedir um favor pra vocês, pra quem não conhece o canal da NathSince, ou eu sei que muita gente daqui conhece ela também, que não sei se vocês soubem, mas o canal dela foi hackeado aí, né, um tempo atrás, e ela criou um novo canal, e vocês poderiam ir lá, se inscrever no canal dela, conhecer o trabalho dela, né, porque vocês sabem como é difícil você ter um canal que você conquista as pessoas com tanto carinho pra vir qualquer outra pessoa pra fazer uma maldade dessa, então eu queria muito que vocês fossem lá dar uma ajuda pra ela, né, pra incentivar ela ainda mais gravar, porque eu também amo os vídeos dela, ela também passou por uma fase terrível, depois que ela parou de usar a Enel, deu queda, e as dicas dela são muito boas, Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou não esqueça de clicar em gostei, e de se inscrever aqui no canal. Beijo, tchau, tchau.